Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Lembrando, gente, que hoje eu devo estar com essa roupa em um vídeo e no outro também, porque vai ser no mesmo dia. A gente vai gravar dois vídeos pra vocês hoje. E é isso, o vídeo de hoje é bem diferente, meu amor. Chegou aqui, gente, muita roupa! A gente nem acreditou, nem tudo que chegou, né? E aí, vamos compartilhar tudo com vocês. As peças são lá da Shein, vou deixar aqui na descrição o link, tá bom, gente, do site. É um site aí que tá virando queridinho aqui no Brasil, né? Eu vejo que muita gente tem comprado por lá. E realmente, as peças são de ótima qualidade, o valor também é super em conta, então realmente vale a pena. Eu vou deixar aqui na descrição pra quem se interessar, tá bom? Então, sem enrolação, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se vai chegando agora. E acompanha a gente também pelo Instagram, tá bom? Fica aparecendo aqui na telinha. E o link fica na descrição do vídeo, né? Então, bora lá! E, gente, o mais legal é que vocês têm cupom de desconto, tá bom? Que é DANIMANDES15 e o cupom é válido até o dia 30 de setembro. Então, olha só, gente, aproveitem. DANIMANDES15, eu vou deixar aqui na descrição. Lá tem pra criança, pra homem, pra mulher. Ai, tem muita coisa linda, gente. Acho que até pra cachorro tem, né? É, eu não sei, mas... Tem, pra animais. Não sei. Pra animais eu ainda não vi, mas eu já vi pra mulher, homem e criança. E aí, chegaram aqui várias peças, gente. Olha só, aí vem tudo muito embaladinho, olha. Vem aqui, nesse aqui, e ainda vem assim, olha, individual. Aí vem tudo embaladinho. Olha só, gente. Vou mostrar pra vocês quanta coisa. Nossa, tem essa daqui que tá fora do saco que eu já usei. Olha isso, gente. Não é pra ficar chocado, né? Não, muito grande. Olha isso. Bom, gente, vamos começar por essa daqui, que eu já tava usando. Não resisti, essa é tão linda, essa é tão chique, que eu falei, amor, já vou usar. E aí, esse aqui é tipo um sobretudo. Não é aquele negócio, não é sobretudo. Sobretudo é mais grosso. Esse aqui é tipo... Ah, esqueci a palavra. Suéca. Não, não é suéter. Jaqueta. Jaqueta, gente, olha isso. Deve ser jaqueta. Ai, meu, como chama? A jaqueta é blazer. Blazer. Blazer, sim. É tipo um blazer, mas ele é muito lindo, gente. Ele tem aqui, olha, esses botão e aqui também na manga. Olha só. Essa é uma moda, hein? Pra você também. Olha que lindo, gente. Deixa muito chique a peça. Então, eu vou experimentar pra vocês verem aí como é que vai ficar no corpo. Mas, cara, quem acompanhou o vídeo do Arrasta Pra Cima viu que eu tava com ele. E ele é muito... Veste super velho. Veste. Fica lindo, maravilhoso. E é bom que ele não é muito grosso. Então, assim, na época de chuva, que não é tão frio, dá pra gente usar também. Porque ele é muito grosso, né? Só que você se molha, né? Se você não acha... Não, é pra esconder o do vento. Ah, tá. Não. Não é capa de chuva. É, vai, não. Olha, gente, como fica chique essa peça. É. Olha isso. E ela é compridinha, tá vendo? Aí, olha como é que fica. Dá pra você usar com um short preto. Né? Dá pra usar, tipo, até com saia. Com saia também, que legal. Saia, né? Saia de cintura alta, uma botinha. Fica chique demais. Mas, olha isso, gente, que lindo. Aí, aqui, olha, tem como fechar também, né? Que aí a gente usa... Esse botão parece aquelas roupas de... Aqueles caras que o piloto é navio, já viu? Isso é? Que é o comandante, já que tem um monte de botão assim. Aí, dá pra ela dar fechadinha assim também. Olha que lindo. Não sei se eu coloquei certo, porque eu não tô vendo. Mas, eu amei essa peça. Deixa eu colocar fechadinha. Olha que lindo. Parece até chique, né? Parece super chique. Amei, gente, essa peça. Sério. Sério. A próxima peça, gente, é uma peça que eu fiquei apaixonada também. Pela cor e pela qualidade também, né? E essa sim é uma jaqueta. Olha que linda, gente. É uma jaqueta rosa. Olha, é esse rosa mesmo que vocês estão vendo aí na câmera. E aí, ela tem esses detalhes aqui, olha. Meio de estroice, né? Botõezinhos. E tem também bolsinhos. Coisa mais linda, gente. Ela é um modelo... Olha isso. Ele tá interagindo. Ela é um modelo que é pra usar mais largadão mesmo, sabe? Olha, mano, até pra fazer foto assim, né? Segura assim. Tá, linda, velho. E com aquelas pessoas, assim. Gente, eu acho que fiquei apaixonada por ela. Achei ela muito linda. Vou mostrar pra vocês como ficou no corpo, tá bom? Olha que linda, gente. Ela é um modelo pra usar mais larga, sabe? Não é que ela ficou grande, porque aqui na manga, olha, ficou certinha na minha manga. E aí... Mas ela fica bem assim mesmo, sabe? Larguinha. É, você dá pra sair na chuva. Não, ela molha também. É pra usar, tipo, com uma calça jeans. Nossa, imagina uma calça jeans, aquele tênis branco que eu comprei. Não, fica estiloso. Fica bem estiloso, né? É, ela certinha na manga. E aí, ficou lá... Você tem que usar só ela também, com short. É, com short. Não, mas tá frica em mãos da short. Aí dá pra usar assim, abertinha, ou então fechar tudo, gente. Aí fica toda fechadona. E é engraçado que ela tem a... Ela não é dobrada. Não tem bainha dobrada. Não, ela é retinha. É, toda cortada. Ela é assim, tipo, em V, assim. Ela não é certinha. Ah, tá o corte dela em V, né? E olha como ela é comprida, gente. Tá, amei. Essa é gostei. Fiquei apaixonada. Cheia e arrasa. O link vai estar na descrição, hein? Aproveitem o cupom de desconto. A próxima também é super fofa. Essa é chiquezinha, né, amor? Olha, gente. É um cropped, filho. Ai, ele voltou também. Olha, gente. É um croppedzinho. E ele é tipo... Tricôzinho, né? Mas é fino, né, amor? É um penelado, né? Ai, amei, gente. Olha que lindo. Muito lindinho. Vou colocar no corpo pra vocês verem como vai ficar. Mas esse aqui ganhou o meu coração. Eu não tenho nenhuma peça nesse tom. Não, não tenho. Primeira peça nesse tom e eu achei que super combinou com o meu tom de pele. E lá, mas tem que explicar a vez que aqui, ó, o número vem tudo diferente. Aqui tem uns números estranhos. Então você tem que ter uma tabela. Tem uma tabela lá que você consegue ver o seu tamanho e comprar o tamanho certo. Sim, veio todo direitinho. Só uma peça, gente, que veio, que ficou apertada. Mas assim, é igual a gente fala, porque a gente tem que olhar direitinho. Porque cada peça, ela tem as medidas, é direitinho. O M não é o mesmo M em todas as peças, entendeu? Então acaba que isso deu uma diferençazinha. Eu vou mostrar a peça, só não vou vestir, porque ficou um pouquinho apertada. Mas é uma peça linda, que em breve estará me servindo. Tem a tabela, você só vê a sua medida e joga ela na tabela. Vou experimentar isso daqui pra vocês verem como vai ficar. Pronto, gente. Olha como ficou lindo com o meu tom de pele. Super amei. E eu não tenho nenhuma peça dessa cor. Fiquei chocada, gente. Olha como fica bonitinha. Ficou lindinha demais. Eu adoro croppedzinho assim. Croppedzinho. E aí eu vou mostrar pra vocês direitinho agora na ceninha. Mas, cara, amei. Bom, gente. A próxima peça é bem a cara do verão. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. E o tecido, enfim, gente. Tudo muito lindinho. Olha que fofura. Esse macacão. Na verdade é um macacão, é. Só que ele é curto, sabe? Ele fica... Macacão sem o terno. Mas eu achei bem bonito, gente. Olha que legal. Tem essa golinha que dá todo um charme, né? Os botõezinhos. Olha que fofo. E aqui embaixo é dobradinha, olha. Que também dá todo um charmezinho pra peça. E esse tecido, gente, é uma delícia. Aqueles tecidos bem macios. Que lindo. Sabe o que faltou aqui agora? Dá pra gente fazer? Pegar uma camisa velha minha do Atlético, tirar os símbolos e mandar costurar aqui. Só que não. Preto do gato. Vai ficar top de top. Amei, gente. Esse daqui, coisa mais fofa. Eu vou colocar no corpo pra vocês verem. Mas ficou lindinho demais. Eu já tinha experimentado esse aqui porque eu não resisti, sério. Bom, e esse macacão ficou assim. Olha. Olha que gracinha, gente. Eu fiquei apaixonada. E vocês repararam que todas as peças que eu peguei dá pra amamentar, né? Pra você ver, gente. Lá tem várias opções. Olha que gracinha que ficou. Parece até uma menininha que se macacão. Fiquei apaixonada, gente, por ele também. Olha. Amei. Gostou? Cheia em arrasa. Gostei muito. E agora mais um... É uma... Não é uma peça. São duas peças. Porque lá também, gente, vende esse estilo. Então eu achei muito lindo. Eu já corri pra garantir o meu. Que são aqueles pijaminhos americanos, né? Lá tem vários pijaminhos também. E aí eu escolhi esse daqui, ó. Que tá usando muito agora. Pretinho. Com essa listra. E aqui, ó. É assim. Com essa gola. E tem esse coração. Olha que fofo, gente. Tem pra homem também? Tem, eu acho. Tem pra homem. Amei fala qual o sentido da pessoa ir dormir e ter um bolso aqui. É pra ficar lindo, né? Estiloso. Pra que bolso? Você vai dormir e jogada no bolso e não vai dormir. Pra ficar estiloso, amor. Que é um pijama estiloso. Tipo, não é só pra dormir, né, gente? Esse pijama é tão bonitinho que dá pra você ficar de dia. Dá pra dar dinheiro no bolso. A gente que trabalha em casa, ao menos comendo brinquedinho, a gente que trabalha em casa, dá pra ficar o dia inteiro assim que ninguém nem fala isso que é pijama. É, camisa não. Né? Muito show. Amei. Vou mostrar pra vocês como que fica no corpo. Fica curto. Olha, gente, como que ficou bonitinha. Eu tô com a tua roupa por baixo, né? Daí ficou mais justinho. Mas olha, ficou certíssimo esse tamanho. Sério. Parece. O short eu acho que vai ficar meio curto. Mas aí, ó, fica assim também. É pra dormir, né? É. Olha como fica lindo. Né? Amei. Esse pijaminha tá muito em alta, gente. Sério. Você estava procurando. Achou, eu achei. Estilo aquelas roupas de aquelas pessoas que estavam em restaurante. Ah, é? Parece isso. Ai, fiquei apaixonada. Agora eu vou mostrar pra vocês umas pijamas que a gente pegou pro Lorenzo. Tem essa aqui. Ah, é? Essa minha, exatamente. Eu vou mostrar, mas eu não vou vestir. Porque ela não tava me servindo. É um conjuntinho lindo, gente. Foi o mais fofo. A calça é tipo de veludo. Essa calça é da... Eu achei linda demais. Olha. É tipo aquela calça jogger, né? Que eles estão usando agora. Que ela é apertadinha aqui, ó. E ela é tipo um veludo. Não sei se vocês conseguem sentir. Acho que não dá. Não sei se dá pra ver. Acho que dá. Tipo um veludinho. Olha. Só que a bunda da pessoa está maior. Que não sei o que, né? Entrou em tudo, gente. Na cintura que eu coloquei. Mas apertou na minha bunda. Na cintura que eu ainda ficou largo. É. Ficou com a bunda muito grande. Então ficou um pouco apertadinha. Preciso de uns exercícios pra perder bunda. Entendeu? Bunda em quadril. Que tá demais. E é um conjuntinho. Aí vem com o cropped. E olha que legal. Mostra aqui. É. A galinha. Tem escrito. Coisa mais fofa. É. T-S-P-O. O cropped eu não experimentei. Mas provavelmente ele tá me servindo. O negócio foi a calça mesmo, sabe? Ah, é. E eu achei lindo. E tem esse cintinho. Aham. Ah, sim. Cintinho. Fica linda, gente. Assim que começar a me servir. Eu venho aqui e mostro pra vocês como é que ficou. Vocês vão ver eu usando. Mas eu fiquei apaixonada. Da hora esse pano. Tipo um veludo, né? Diferente. Nunca tinha um. Diferente. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês umas pecinhas que eu peguei pro Lorenzo. Teve umas que eu achei que ia fazer frio. E aí não vai fazer mais frio. Talvez dá pra usar na época de chuva, né? Tomara. É, pra sair na chuva. Não, amor. Nossa. É porque na época de chuva, gente, é um pouco mais fresco, sabe? Por que você tá rindo, Lorenzo? Até ele riu da sua mãe. Não, mas enfim. Quer dizer, até você riu da sua mãe, né? Eu peguei essa jardineira. Olha que coisa mais fofa, gente. Fiquei apaixonada. Achei super estilosinha. Olha. Tá chegando calor agora. Então dá pra ele usar até sem nada. Porque daqui a pouco começa a fazer muito calor. E já tá quase servindo. Eu acho que já tá servindo. Já serve. Eu acho que já, viu? Porque senão se a gente ficar deixando pra usar depois, tipo... E aí vai ficar a continha, né? E o que eu achei muito legal, mãe, é que tem ajustes, você viu? Vai servir nele muito tempo. Porque tem dois, olha. Tem dois ajustes. Vou tirar. Olha aqui, gente. Tem esse ajuste e o outro. Mas ficou lindo demais. Eu vou tentar colocar nele pra vocês verem como que ficou. Olhem como que ficou, gente. No Lorenzo. Ah, filho. Ei, Lorenzo. Aqui. Olha a sua tia, como é que você ficou. O que é que você tá querendo olhar dele? Não, velho. Não tô aguentando esse cabelo dele aqui. Só tá grande aqui agora, gente. E na frente. Mas ficou a coisa mais fofa, gente. Olha, super estilosa, né, amor? Hum, filho. Você gostou? Você gostou? Ele gosta de roupa nova. E o bom que esse jeans, ele é daqueles macios, né, amor? Hum, um jeans macio. Não é duro, não. É tipo as calças. Daí ficou muito legal. Não, ele tá... Hoje ele não quer olhar pra câmera, né? Porque hoje é pra... Você quer ver, filho? Filho. Ah, já sei o que. Não viu a tela. Ah. Aqui, filho. Ah, você. Filho. Aqui, ó. Aqui, você. Oi. Ah, você não tinha se visto, né? Ele só vai conseguir gravar, então, com o celular. E é bom que dá pra usar tanto assim, ó, sem nada, com um bodyzinho de calor e com um bodyzinho de frio também. Gente, não tem modo. Quem quer olhar? Tá, ó. O que você quer? Não tem nada. Ai, filho, eu amei esse nuque. Ai, que mamãe amou tanto. Mas, enfim, eu já amei. Tem até bolsinho aqui, né? Ficou lindo. Agora eu preciso de uma jardineira também pra gente tirar foto. Tá, a mamãe tá um grilho. Porque também existe, né? Tá um mental físico. Não é só tá um mental filhado. Fazer. E, gente, esse aqui que era pra ele usar no frio. E, cara, olha isso daqui, né, amor? É o ursinho de verdade. Sim, de verdade. Gente, surreal. Olha a cabecinha como que é. E mandou super bem embalado. Mandou embalado no papel e também no plástico. Pra não chegar aqui sujo, né? Nada do tipo. Esse aqui também, eu acho que ainda fica grande nele. Eu não sei. Mas ainda tem rapinho, gente. Olha isso daqui. Só que aí o tempo do nada, esquentou. Quando a gente compra roupa, foi assim. Tava calor. Aí a Dani comprou o bode porque ele tava sem bode. Ele perdeu os que ele tinha. Aí a Dani comprou o bode pra ele usar. Quando vê, esfriou. Aí ela, vou comprar uns bode e manga longa, né? Porque tava... E macacão, porque tava frio. Ai, fiquei apaixonada. Aí, esquentou. Lorenzo. Filho. Aí esquentou. E aí, vamos ver se esfriar. Agora ele ficou cheio de macacão assim, né amor? E usou tipo uma vez, duas, usou bem pouquinho porque realmente não esfriou mais. Mas sei que eu fiquei apaixonada. Lá tem várias peças, gente, maravilhosas de criança, tá bom? Sério. Tanto menina quanto menino. Tem pecinhas que a gente não acha aqui no Brasil. Pecinhas bem arrumadinhas, bem estilosinhas mesmo. Vale a pena vocês irem lá, tá bom? Conferir. E não esqueça do meu cupom de desconto que é DANIMANCE15, né amor? DANIMANCE15. Amei, gente. Quero ver como é que ele vai ficar. Eu vou tentar colocar também rapidinho pra vocês verem como fica nele. Temos. Olha aqui, um pandinha. Isso, Marinha. Filho, você ficou puro panda. Gente, eu sou apaixonada por esses macacões. Não, e ele tá aqui, olha ali. Ai, filha, eu não aguento você não. Eu sou apaixonada por esse macacão, hein, gente. Olha como fica lindo. Ficou grande, né? Não, se você baixar a cabeça dele aqui, se você baixar aqui, ó, fica parecendo um ursinho. Ficou parecendo um urso. Olha como que fica legal. Ai, gente, eu amei, cara. E lá tem vários, né amor? Tem de outros modelos também. Ficou um pouco grande, bom que vai dar pra ele usar. Bastante. Bastante. Tipo, não deu pra usar agora, mas daqui a um tempo já dá pra ele usar. É bom que... À noite, né? É, e é bom que ele tem pezinho, gente. Então, ele dura mais, né? Né? Gostou, meu amor, de ser o panda? E se, mamãe, ele ainda continua olhando ali. Lá pra fora, não sei o que ele tá vendo ali em cima da mesa. Amei. Mamãe, se gostou muito. E agora, gente, as peças são 2G. Ele vai mostrar pra vocês as pecinhas que ele escolheu. E eu saio de selo, Tosman. Então, eu escolhi duas peças pra mim e são coisas que eu queria há muito tempo. Eu tenho, acho que, uma, duas. É, eu tenho duas. É aquelas calças, como é que chama? Skin. Acho que é skinny. Skin. É, acho que é skinny. É skinny. Skin, não sei. Eu comprei uma pra ver se eu ia gostar, né? Porque elas apertam, assim, na canela. Elas são mais estreitas que na canela. Ó, bem da hora. Tem uns rasgadinhos aqui e tal. Aqui também é rasgado. Não fala rasgado, né? Destroys. Destroys? Destroys. Ah, é Destroys, que é destruído em inglês. Acho que é. E aí, eu comprei uma e gostei. Aí, olhei essas aqui lá na Cheyenne. Eles tinham lá. O preço tá até mais razoável do que aqui no Brasil. Falei, vou comprar pra ver como é, né? Olha. Bem top, né? E Gênero vai colocar no corpo pra vocês verem. Pra ver como é que fica? Olha lá, amor. Ficou da hora, né? E, Gênero, ficou certinho. Nunca comprei uma calça tão certa. E parece que ela estica também, né? Ah, ela tem... Ela é tipo elástico. É jeans. Como te chama? É... Esqueci o nome. Acho que é tamanho 3. Ah, não sei. Sei que eu escolhi pela medida 40, né? Aí, se direitinho, costuma ficar grande. Mas, essa ficou certa. Ficou da hora, gente. Olha lá. Aquele tênisinho de Jesus Pai. Nossa, ficou perfeito. Aham. Ficou? Só não tem o bunda, né, velho? Por que você não dá um pouquinho de bunda? Né? Nós devíamos lá na cirurgia pra ver se eles fazem... Fazer transferência bunda... Não, transferência de nádegas. Aham. Aí, essa ficou legal. Ficou. Agora, a próxima calça é igual a calça anterior. Só que muda um pouco a cor, né? Exatamente. Mas, é o mesmo modelo, né, velho? É o mesmo modelo. É calça aqui apertada na canela. E essa, acho que estica também, deixa eu ver. É, tipo, com... É, like, né? Essa aqui também é bem da hora. Essa é destruída? É. É destruída também aqui na canela. E a mão também que você não tem. É. No canela, aqui em cima, é joelho. Né? Destruída no joelho. É uma cor que eu não tenho, é verdade. Aquela e essa aqui, ó. São cores claras, né? É. Da hora também. Essa é bem linda. Bora ver como é que vai ficar. Ó, amor. Tá legal também. Uhum. E eu sou tão magro que elas não conseguem, né? Ficar assim, justa, né? É. Porque elas são aquelas que ficam justas, né? Nas pernas. Mas, amiga, fica um pouco larga aí. Que rica. Mas, é certinho. Não precisa nem cinto. Quer dizer, é preciso que quando coloca o celular, carteira, chave, aí vai pesando, você vai descendo. Amei, gente. Isso é da hora. Cheinha, arrasa, viu? Gostei. Vou pegar mais umas duas, porque eu vou ter calça pra 10 anos. Né? Muito linda. Uhum. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente gostou muito das peças. Comentem aqui qual foi a sua preferida, né? Tanto minha, quanto do G, quanto do Lorenzo. Comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Nas peças. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E lembrando que vocês têm cupom de desconto, tá bom? Né? Dani Mendes 15. E lembrando que é igual um site brasileiro, né, amor? Você vai lá, entra no cadastro, coloca seu e-mail, vai pedir CPF, seu nome, o seu endereço completo. Você coloca o endereço direitinho e vai criar a conta. Igual você cria pras lojas, pras lojas, pras lojas que a gente compra as coisas. Aí você cria a conta e na hora de comprar tem, você tenta comprar pelo computador, que aí você consegue colocar, traduzir, né? É isso que vai fazer. Ah, fazer a tradução do nome das peças, do tamanho. Pra você entender melhor, né? Pra você entender. E do valor também. Porque fica em dólar, você traduz lá pra brasileiro, pra poder aparecer em real, pra você saber como que você vai comprar, né? Exatamente. Então, assim, super indico, tá bom? A Lore, super de confiança. O link vai estar na descrição do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal também, que vai chegando agora, tá bom? E a palavra-chave vai ser... Vai ser... Estilo. Estilo, porque falam roupas estilosas, né? Sim. Você ficou estiloso de macacão. A cor mais gostosa. Gente, direto o IGF a do Squill. E ele fica assim... Amassado. Ele não entende, sabe? Se você já tá no final, comente aqui. Estilo. E é isso. Big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.